Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que sim, dá pra piorar e eu avisei, eu noticiei aqui que a Argentina em um ano a inflação no país inteiro foi 55%, na verdade até mais do que 55% e que a coisa não iria parar bem ali, eu avisei. E agora o governo quer confiscar o dinheiro dos argentinos com uma tal de lucro inesperado, um imposto extra, extra sobre os lucros inesperados e aí eu canto aquela bola que você que está me assistindo, você já sabe que eu vou falar, a única maneira de você preservar o seu patrimônio perante a tirania estatal é através de criptomoedas, é você ter uma hard wallet, uma carteira digital ou simplesmente algo que não dê pro governo botar a mão. Eu sempre defendo aqui que você pague os seus tributos, pague os seus impostos, até o presente momento que o governo não extorca a tua família, né, porque chegar um momento que você tiver que escolher entre o leite dos teus filhos e o dinheiro do governo, aí é óbvio que vale os teus filhos, né. Porém, eu sempre defendo aqui nesse canal que é melhor você dormir tranquilo e ninguém tá roubando a sua porta porque você só negou dois mil reais, muito melhor você pagar. Porém, chega um momento, como tá chegando na Argentina, que o salário é lá embaixo, a inflação é lá em cima e pra aumentar a arrecadação de dinheiro, de imposto, os caras agora tão criando tal lei de tributo extra, de lucros inesperados. Olha a bizarrice, aí eu falo como é que você protege, adivinha só como que você protege, você já sabe muito bem. Então, vamos analisar essa história pra você poder entender. Olha só, o imposto será cobrado de empresas que tenham lucros líquidos tributáveis superior a um bilhão de pesos no ano, segundo o ministro. Nós sabemos que isso não é verdade, porque tudo que se dá nota na Argentina, a gente vê duas semanas depois, descumprindo isso aí, vindo cobrar em cima de quem? Do povo. É o que a gente sabe muito bem aqui, né. Então, o governo da Argentina anunciou nessa segunda-feira, dia 18, uma série de medidas econômicas, levando em conta a retomada do poder de compra da população. Então, irmão, irmão, você colocar mais imposto na mão das... você cobrar mais imposto das pessoas, você vai aumentar o poder de compra? Pensa um pouco. Vamos colocar um golfinho, um golfinho como presidente. Eu queria falar o outro animal aqui, mas eu vou ser cancelado, né. Mas vamos colocar um golfinho na presidência. Vamos colocar. Será que o golfinho pensaria assim, se eu aumentar o imposto, que já tá caro pra caramba, o povo vai comprar mais? É claro que não. Isso é o fragmento de um governo esquerdista. Lembra que esquerda e direita são dois braços da mesma moeda. Mas você pode definir qual maquinista você quer que dirija um trem pro penhasco. Um cara que anda de primeira marcha, devagarzinho, sem sentir muito, que é o Bolsonaro. Ou um cara de extrema esquerda botando o trem pra troar e não tem nem como pular pra cair fora, cara. E aí você escolhe. Então, esse é o momento que estão... E estão botando a culpa nisso aqui, né. Ah, pelo amor, criador, né. Mas olha só o que o cara falou. Vai vendo o que o cara falou, tá. Olha só. Olha só. Quer ver aqui, ó. Tem o nome do cara falando aqui, ó. Olha só. Temos de pedir aqueles que tiveram ganho inesperado que contribuam. Então, aqueles que tiveram a empresa, é destinado à empresa mesmo? Não é empresa, cara. Na própria entrevista do cara falou, aqueles que tiveram ganho inesperado. Eles falam empresa pro povo não assustar. Afirmou o presidente Alberto Fernandes em evento na Casa Rosada, no qual discursou sobre as ações. Em sua visão, é necessário que grandes empresas contribuam para gerar mais desenvolvimento e igualdade. Ah, claro, claro. Ou seja, o governo, em sua ineficiência, com salários exorbitantes, não está conseguindo se manter. Porque nós já noticiamos essa nota aqui, onde o governo, pra poder compensar os rombos absurdos que o próprio governo faz, o governo começa a imprimir moeda. E como o governo é o dono da Casa da Moeda, ele começa a imprimir moeda. E praticamente a inflação sobe 55% no ano. O cara que estava juntando dinheiro na poupança, a vida toda, 10 anos, o cara juntou, sei lá, 20 mil pesos argentinos, não sei como é da Argentina. O cara que juntou 20 mil, vamos colocar 20 mil reais, em um ano, passou a valer 9 mil. É o que a gente fala. É o que a gente fala que não confie. Os caras, meu irmão, sem brincadeira, eu que não posso fazer isso aqui. Os caras, eles querem colocar as pernas pra cima e falar assim, vem governo, vem, vem gostoso. É isso, cara. É isso. Ninguém entende mais de economia. Por que que não ensinam economia nas escolas? Por que que não tem aula de investimento nas escolas? Não tem aula de empreendedorismo? Porque ninguém precisa de um pensador. Eles querem apenas um severino, um cara crachá. Alguém pra contribuir, fazer a função de preenchimento de uma sociedade. E é isso. E reclame você do seu salário, que não vai dar em nada. E olha só como é que tá a situação. E você acha que o Brasil não chega nisso aqui? Só lembrando você, eu preciso lembrar você, que há mais ou menos 10, 12 anos atrás, a Argentina, ela superava o Brasil no PIB. A Argentina era o país mais bem desenvolvido que o Brasil. Lembrando você que a Argentina, se não me falha a memória, eu acho que ela superou o Brasil até 2012, 2013. Era um lugar onde eu conheci quatro famílias brasileiras que largaram de viver no Brasil pra viver na Argentina. Isso aí em 2012, 2013. Porque a qualidade de vida tava extremamente alta em comparação com o Brasil. Bastou poucos anos do governo da esquerda pra arregaçar com tudo. E olha só o que que virou, campeão. Olha só. E agora os caras querem taxar. Aí você fala, ah, meu irmão, não tem como. Como é que você se livra numa situação como essa do governo? É impossível. Existe um cara, existe um cara que nos mostrou o caminho. Existe uma pessoa que, por bem ou por mal, nos mostrou o caminho. Ele mostrou a direção. Porque ele passou por essa perseguição. Ele foi notificado. Foi... 500 coisas aconteceram com ele. E ele mostrou o caminho. E qual foi o caminho do Daniel Fraga? Que a movimentação... A última movimentação de carteira computada do Daniel Fraga, há cinco anos atrás, era 55 milhões de dólares. Pois bem, quem mostrou o caminho, adivinha? Pois bem, quem parou de fazer vídeo no YouTube, adivinha? E a gente fala, o povo não quer acreditar. E aí, meu irmão, a maneira que as pessoas tentam preservar o patrimônio é nisso aqui, ó. Porque a longo prazo, que é o long trade, a pessoa triplica o seu investimento. Ai, mas como que o Bitcoin pode triplicar o meu investimento? Campeão, você quando compra um Bitcoin, 0,000, um Bitcoin, o Bitcoin não valoriza. O Bitcoin continua sendo um Bitcoin. Se você comprou, por exemplo, eu, por exemplo, ter um Bitcoin. Você comprou um Bitcoin, daqui a 10 anos o Bitcoin continua sendo um Bitcoin. Ele não valorizou. O que aconteceu é que a recessão mundial, a inflação mundial e a inflação do teu país estão destruindo a moeda local, destruindo a moeda do teu país, cara. E aí, cada dia mais o poder aquisitivo da tua moeda vai embora. O Bitcoin, como ele não tem uma casa da moeda que fica imprimindo moeda, o Bitcoin é um número limitado e contado de moedas, mesmo fragmentado é um número limitado, não sofre inflação. Logo, o valor do Bitcoin é o valor real do teu dinheiro. É simples assim. É simples assim. É o valor real do dinheiro. O cara que tinha há dois anos atrás, o Bitcoin há dois anos atrás, estava 80 mil. Dois anos atrás. É, dois anos atrás. Estava 80 mil. Hoje está 188. Pois é. Nossa, mas valorizou 112%. É. É porque a sua moeda desvalorizou isso tudo. Acorda, minha irmã. Acorda. O que está faltando para se acordar? Por isso eu falo, as pessoas... Não sabe nada a ver com a economia. Claro, claro. Você que sabe, né? Você que viu a propaganda da caixa, de poupançudos da caixa. Poupançudos da caixa. Aí tinha lá os elefantinhos levantando a barbiola e botando as moedinhas e vou ficar rico. Quanto rende a poupança? Vamos lá. Quanto rende a poupança? Vamos ver aqui. Vamos ver. Que delícia. Que delícia. 0,5% ao mês. 6% ao ano. Isso é a poupança. Que delícia. Quanto rende o Bitcoin? Vamos ver. Vamos ver só o gap de agora. Só o gap de agora. Vamos lá. Vamos pegar só o gap de agora nos últimos dias. Calculadora de porcentagem. Vamos lá. Juros compostos. Vamos pegar as duas calculadoras aqui. Só para você poder ver. Vamos lá. 188 mil. 230 mil. Isso aqui nós estamos falando de 20 dias, 30 dias, 3, 4, 5 meses. Vamos colocar isso aqui. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia. 188 mil. 230 mil. Qual a porcentagem? Isso aqui está errado. Está faltando um zero aqui, pessoal. Vamos lá. Não. Vamos mudar isso aqui. Eu inverti isso aqui. 230 mil. Vamos lá. Rendeu 22%. Vamos colocar aqui. Vamos colocar 21%. Vamos colocar aqui 21%. E vamos colocar aqui 21% de quanto? Vamos lá. O cara investiu... Vamos colocar a realidade do brasileiro. 5 mil reais. Mil reais. Mil reais que ele conseguiu alavancar em... Em 30 dias, 60 dias, 90 dias. Depende, né? Por exemplo, em 90 dias, deu para fazer 3 position trade, né? Tudo bem. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar que o cara lucre isso, ó. O cara conseguiu fazer isso aqui durante 3 meses. Cara, as pessoas, elas não sabem trabalhar. Você sabe o que é juros compostos? Lucro composto? Sabe o que é exponencial? Logaritmo? Sabe o que é economia? Alguém te apresentou uma planilha para... As pessoas não sabem, cara. Então, a gente fala... As pessoas não entendem. Ó. Só composition trade, tá? Só composition trade. Em um ano. Só composition trade. Olha só. Olha só. O cara lucra num ano. Aí a gente fala. Vamos colocar aqui... Em um ano, não. Em 90 dias. Vamos colocar que ele fez isso. O pior holder da história. O pior holder da história. 9 mil. Ele basicamente triplicou o dinheiro dele. Vamos colocar esse aqui, ó. Em 3 anos. Então, seria 18, né? Em 3 anos. Nossa! Nossa! Então, o camalhãozinho iria demorar para comprar o Minha Casa Minha Vida em 30 anos. Em 30 anos o cara iria demorar para comprar um apartamento Minha Casa Minha Vida. 30 anos financiado pela caixa. É! Aí ele descobriu que no Bitcoin ele consegue o mesmo dinheiro com 3, 4 anos. Ah, que maravilha! Ah, tá aprendendo agora, né? Por que você acha... Por que você acha que a aula que eu dei, o aulão que eu dei ensinando para os alunos... No meu caso, eu mostrei para os alunos com 20 mil reais apenas. Eu não mostrei 200 e tantos mil reais. Só mostrei 20 mil. Por que você acha que eu mostrei para os caras como operar para eles caminharem com as próprias pernas? E a nota foi a nota máxima. Novamente, não espero que essa nota fique para sempre aqui. Nem Jesus agradou a todos. Mas, meu irmão, de 42 duas avaliações de alunos... 42! A nota foi máxima de todos os alunos. Pois é, parece que as pessoas estão acordando da realidade. Por quê? Porque isso aqui que eu estou ensinando, tá? É para você se proteger disso aqui. É para você se proteger disso aqui. Ah, mas isso nunca vai acontecer com o Brasil. Brasil, Brasil... A lei do universo até ecoa. Aí, entra a eleição... Todo mundo achava que aquele cara nunca iria ganhar. Mas quem manda na urna eletrônica, nós sabemos muito bem quem... Entra e aí nós vamos vivenciar isso aqui. Aí, eu canso, aviso. Os caras... Não, não, não. Agora, dentro... Aí, eu falo com as pessoas... Com cinco mil reais. Aí, eu falo com as pessoas o seguinte. O cara... O cara que tiver a cabeça... Que... Ó, igual eu falei. Isso aqui, ó. Vamos lá. Janeiro, fevereiro e março. Ok? Nós estamos falando aqui de um position de 194, 193 para 230 de novo aqui e de novo aqui. Três vezes em seis meses. Num ano aqui, não dá para você ver ao todo, mas um ano, olha o tanto de position que poderia dar. O cara que trabalhasse com long trade, ele teria 100% em um ano. Então, o cara que fizesse position, ele ia trabalhar em cima de todas essas curvas lineares aqui, assim como o swing, e ele ia conseguir triplicar o seu investimento. Aqui, esse gráfico da Coinbase, ele não é muito bom, mas basicamente, ó, o gráfico do Bitcoin seria mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui foi desse ano, ó. Então, o que acontece, ó. Nós estamos em 2021 aqui, ó. 2021, Bitcoin 137. Eu estou... Escute bem o que eu estou dizendo. Quem acompanha esse canal sabe, quem acompanha esse canal sabe que eu já estou recomendando Bitcoin desde a época que estava 50 mil. Bitcoin está 187. Desde a época de 50 mil, os caras aqui, você é testemunha, meu irmão. Bom, quem está acompanhando esse canal aqui, comenta nos comentários, você é testemunha. Eu já avisava quando batia 50 mil. Olha só. Olha só o valor. O cara vai lá, dobra o valor, em uma questão aqui de poucos meses, 4, 5 meses, em um ano, quadruplica o valor. Isso no long, ou ele pode fazer um position e obter o mesmo resultado. Aí eu falo, o cara tirou 20%, ele conseguiu fazer isso aqui durante 4 meses no ano? 4 meses no ano. Vamos só 4 meses no ano. O cara dobrou o investimento. 4 meses no ano. Vamos supor que ele faça isso durante 4 anos, sem sacar o dinheiro. Se 4 meses é 1 ano, 4 anos é 4 vezes 4, 16. Então, olha só. Em 4 anos, o cara, se ele souber fazer swing trade, position trade, long trade, que é o que eu ensino em 4 anos, 4 anos, o cara consegue pegar 20 mil reais e transformar em 370. Por que ele consegue fazer isso? Porque tem uma coisa que ninguém ensina nas escolas, que é chamado de juros compostos, de lucro composto. O que é isso? Você vai estar operando em cima dos lucros. Então, no primeiro mês que o cara faz isso, ele tira 4 mil reais de lucro. No segundo mês, ele vai estar investindo 24 mil reais. Não é mais 20. Aí, o cara não vai tirar mais 4 mil, vai tirar 8 mil e tanto. No terceiro mês, não vai ser mais 20 mil, vai ser 28 mil e tanto. No quarto mês, vai ser 40 mil e tanto. Depois, vai subindo de forma exponencial. É o que a gente fala. Então, o cara em 4 anos tem esse valor. O cara em 5 anos, vamos colocar aqui 6 anos. O cara em 6 anos, ele teria mais ou menos... A gente explica, os caras... Então, vai na minha casa, na minha vida, campeão. Confia na minha casa, na minha vida. Confia. Confia no poupançudo da caixa. Confia. A história, ela está aí para nos mostrar que lucro, riqueza e liberdade não andam junto com o governo. Se você não entendeu, esse canal aqui não é para você. E olha só. Lucro, dinheiro, liberdade não andam junto com o governo. Eu espero que você tenha entendido. Aí, eu falo para as pessoas saberem operar. Por isso, eu falo. E o cara que opera com 200 mil reais, que é o que eu sempre venho falando aqui. Não é a realidade de todo mundo, tá? Não é a realidade de todo mundo. Mas o cara que faz 4 position trade no ano, dobra o seu investimento. Em 2 anos... Não é o seu caso, tá? Em 2 anos. Em 3 anos. E assim vai, cara. E assim vai. E não para, meu irmão. Não para. Não para. Por que que eu falei? Por que que eu dei essa aula? Irmão, só para essa aula. Só para essa aula aqui, para os alunos. Eu coloquei 20 mil reais. Eu fui lá. Depostei 20 contas. Toma aqui. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Por quê? Porque é funcional. É funcional. Não tem o que falar. Quando a gente fala de um hold, é comprar na baixa e vender na alta. Não importa se vai demorar 10 dias, 15 dias, 40 dias, 1 ano. Não importa. Você vai seguir esse percurso. As pessoas não entendem. E Bitcoin é uma das inúmeras moedas. Inúmeras. Tem Ethereum. Você tem aí XRP, Solana, Terraluna, Cardano. Tem tudo que você pode imaginar. Eu gosto do Bitcoin e para mim é a moeda que me deu o retorno financeiro. Então para mim compensa. Mas pode ser que para você, você vai se identificar com outra moeda, tá? E aí, meu irmão, como é que você sobrevive a essa extorsão? O que é uma extorsão? Através de criptomoeda. A vantagem do Bitcoin é que a partir do momento que você coloca os seus Bitcoins numa carteira digital ou numa carteira física, uma hard wallet, basicamente o governo não consegue confiscar mais. Novamente, eu defendo que você pague imposto. Eu odeio imposto de renda. Eu acho que são parasitas estatais. Mas eu defendo que você pague imposto para ninguém arrombar a sua casa. Melhor pagar o imposto, dormir tranquilo na travesseirinha. Ah, que delícia! E simplesmente ninguém arrombar a sua casa. Tá entendendo? Porque se você começa a sonegar, o que vai acontecer? Os caras vão chegar até você. É a corrida pelo dinheiro, meu irmão. Eu vou falar uma coisa. Poucas coisas estão cadeia nesse Brasil. Um é mulher e o outro é dinheiro. Essa é a realidade. E aí a gente fala, o povo não entende. E aí eu falo, a maneira de você preservar seu patrimônio é com criptomoedas. E historicamente nós temos um evento bem semelhante a isso. Que foi a história do Daniel Fraga. Além de fugir do governo, conseguiu basicamente rentabilizar o dinheiro dele todo. E aí eu falo para cada um de vocês. Onde que você quer estar? Em qual lado da história que você quer estar? Você quer estar no lado da história que sofre 55% de inflação anual? Governo querendo imposto extra sobre lucros inesperados? Você quer ser essa pessoa do lado? Ou você quer ser essa pessoa que investe em criptomoedas? E vai só acumulando em Bitcoin. E aí cada vez que o governo fica enchendo o saco, você fala assim, quer saber de uma coisa? Eu estou com dinheiro em Bitcoin mesmo. Não tem nada que me prenda aqui. Vou pegar minha família e vou dar o fora. E aí você se torna o pior pesadelo do governo. Porque a partir do momento que você tem liberdade financeira, o governo não te prende mais. O governo vai ter que lutar para agradar você, para que você fique no país dele. Simples assim. As pessoas parecem que tem um demaneio com isso. Irmão, é por isso que eu falo. Claro que tem dinheiro até nos Estados Unidos, os caras formam um tapete vermelho. Tu chega nos Estados Unidos, você é brasileiro, por exemplo. Você chega lá sem dinheiro nenhum, passa na alfândega e você é barrado. O cara que chega lá não, tem tanto de dinheiro. Você vai fazer o visto, você também tem um caminho a se seguir. Aí você tira o visto de empreendedor, por exemplo, o visto brasileiro. Ah, quanto que eu preciso comprovar? Quanto que eu preciso investir ao longo de 3, 4 anos? Ah, eu preciso de 3 milhões de reais. Você vai conseguir fazer isso com o dinheiro que você ganha? Não vai, tem outras maneiras. Aí eu já mostrei como as pessoas fazem isso. E isso aqui foi um valor alto. A pessoa, quem não tem muito dinheiro, vai para o trade diário, vai para o hold, vai para o swing. E fica nisso, o cara que não tem muito dinheiro, ele opera mais ou menos aí, num mês, mais ou menos. E nós estamos falando aqui de quantos meses? Quantos meses? 12, 24, 36, 48 meses. E o cara multiplica o seu dinheiro, campeão. O cara, por exemplo, que trabalha com hold diário, compra e venda no dia. O cara analisa o gráfico no dia, por exemplo. Ele analisa o gráfico, esse cara trabalha e ele tem o potencial de transformar o dinheiro dele. Depende, cada um... Ah, mas como é que isso é possível? Novamente, as escolas não ensinaram você o que é juros compostos. Vamos lá, só para você não perder a viagem. Os juros compostos são calculados sobre os juros acumulativos. Só para você poder entender aqui, olha só, são calculados... Olha só, sobre o valor total, olha aqui, bem formulado aqui. Os juros compostos são calculados sobre os juros acumulativos de períodos anteriores. E por isso são chamados juros compostos. Ou seja, o lucro composto, ele é calculado sobre os lucros acumulativos anteriores. Então, o cara, por exemplo, que investiu, por exemplo, 5 mil reais e lucrou 2 mil reais, quando ele for reinvestir de novo, ele não está reinvestindo 5 mil para lucrar 2 mil reais. Ele já está investindo 7 mil. E o cara que investiu 7 mil, ele não está investindo 7 mil para lucrar 2 mil reais. Ele vai estar investindo 7 mil para lucrar 3 mil e 200. Depois 10 mil para lucrar 4 mil. E aí vai, vai subindo. Por quê? Porque o cara faz isso. E eu só conheço um caminho que dá para fazer isso. E olha o nível que as coisas estão se formando. Olha o nível. Você que está me assistindo, está acompanhando esse canal, você está vendo o nível absurdo da inflação na Argentina. E o nível absurdo aí, olha só, de imposto extra sobre os lucros inesperados. Eu não conheço, eu não sei te dizer se você com poupança conseguiria sair de 55% do valor se o cara que entrar no governo vai querer poupar o seu dinheirinho da poupança. Eu acho que não, né? A história está aí com cola para nos mostrar que ninguém poupou nada, né? Bom, esse é o aviso. Essa foi a notícia. Eu espero que você tenha aprendido. A proposta do vídeo de hoje é até alertar. Irmão, a Argentina está do lado do Brasil. A Argentina está do lado do Brasil. Todos os países, inclusive o Chile, todos os países em volta do Brasil, elegeram presidentes da esquerda. Todos os países. Os Estados Unidos, que é um país hipercapitalista, do tio Sam lá, ele praticamente elegeu um cara da esquerda. Nós estamos vendo uma tendência mundial dos caras querendo solodapiar, destruir o planeta, quebrar, para instaurar uma ordem mesmo. Então, se o mundo inteiro está elegendo gente da esquerda, você acha mesmo que o Brasil vai eleger alguém da direita? E mesmo que elegesse alguém da direita, você acha que a situação vai melhorar? A situação melhorou? Meu irmão, os caras estão comendo salsicha, porque o preço da carne está lá às alturas. Vê a corda para a realidade. É o que a gente fala aqui. Espero que você tenha entendido. O propósito do vídeo de hoje foi informar você sobre esse admirado cada um novo que está se formando. E quem quiser conhecer o meu trabalho, não é à toa que você tem essa avaliação absurda em cima do meu trabalho. Por quê? Porque eu entrego o resultado e, claro, eu disponibilizo o meu suporte para os alunos, tá bom? Vou ficar por aqui. Sou o Alberto Routes. Fique na paz.